Isso é incrível! Agora sim nós temos um quadro que dá jus ao programa. É um quadro chamado Grandes Momentos da Televisão. São os Grandes Momentos da Televisão. E estrelando os Grandes Momentos da Televisão de hoje, Sérgio Malandro. Grandes Momentos da Televisão. Olha ali, não deixa, pera, pera. Perda, pera. Perda, pera. Ela foi! Seguinte, essa imagem tremida foi gravada no videocassete do ermitão canadense. Ele que gravou, ele tem um velho char que gravou, ele quase está tremendo.